Fala pessoal, tudo bem? Hoje não tem vinheta, hoje é uma coisa mais simples, tá? Eu estou chamando vocês para participar aqui do nosso curso em São Paulo, o curso de biofiltragem, tomando em conta os tanques elevados, tá? Então a gente vai abordar os assuntos de tanques elevados em biofiltragem, mostrar o operacional, como que funciona a operação, a gente vai falar de mercado da piscicultura, com foco em tilápia, tá? A gente vai mostrar também alguns sistemas com criação de pintado, criação de pirarucu, então se você está querendo conhecer um pouquinho mais de sistemas de piscicultura em tanques elevados com biofiltragem, a gente vai ter o curso agora dia 15 de setembro de 2018, tá? Todos os anos a gente vai dar esse curso aí de treinamento para os técnicos da Agraer, você que está no Senar, está querendo aprender um pouco mais, pode vir aqui, é um curso bem completo, tá? Para você que é nosso cliente, produtor ou futuro investidor, vai ser um prazer vocês participarem aqui em Juquitiba, estado de São Paulo, tá? Fica uns 40 minutinhos da cidade de São Paulo, capital. Quais que são os temas abordados, tá? Nós vamos abordar o mercado de piscicultura, reprodução e genética, os conceitos básicos, a gente vai falar sobre qualidade de água, cinco pilares da piscicultura, vamos abordar também nutrição, qualidade de água, principalmente, dimensionamento de sistema de biofiltragem, diferentes mídias biológicas, nós vamos falar também um pouquinho dos comparativos de custos, tá? De outros sistemas, a viabilidade, vamos falar de juvenil e alevino, como fazer a compra, e um pouquinho, explicar um pouquinho como funciona o mercado do peixe também. Ah, Rafael, pra quem que eu posso vender? Como que funciona? Quais os preços pagos? Então, a gente vai fechar todo esse ciclo, e no final do dia, né? Depois, às duas da tarde, né? O nosso curso vai começar às sete da manhã, vai até de tardezinha, às duas da tarde a gente vem pra esse projeto, que é o projeto da Atilapia BR, um dos nossos clientes aqui mais próximos da cidade de São Paulo, capital. Então, aqui é o sistema deles, de tanque elevado, a gente tá começando uma aquaponia, né? Vocês podem ver lá no fundo a produção do alface, a gente faz a fértil irrigação também, então vai ser bem bacana vocês visitarem, verem o projeto na prática, de tarde. O nosso curso, ele conta com o café da manhã, o almoço incluso, o translado até o projeto, o coffee break, né? Que vai ser o café aqui no projeto, e a gente vai dar toda a nossa agenda estampada, tá? Com calculadora, bloco de notas e a caneta. E contando também com a nossa apostila, tá? Todos os slides vão estar impressos numa apostilhinha pra você ter o resto da informação aí até vocês começarem a tocar o projeto. Pra esse ano aqui de 2018, a gente já tem participação de clientes nossos que a gente fechou o projeto na África, tá? Vai vir o pessoal da Angola, tá vindo o pessoal da Amazônia, então vai ter bastante gente do Brasil todo, espero que vocês venham também. Pra você participar, tá? A gente tá reservando 45 lugares aqui pro nosso curso, a gente já vendeu mais da metade já, então dá uma corrida que é mês que vem. Entre em contato com a gente pelo contato.brasilpisc.com.br ou pelo ddd11-2021-5593 ou final 2372, tá? Ou pelo WhatsApp ddd11-94704-4219 e você aí da América Latina, dos outros continentes, pode mandar no WhatsApp que a gente responde também, tá bom? Obrigado.